Mia sempre teve uma queda por Jim. Mas Mia não é a única com esses sentimentos. E agora aqui está ela. Fazendo o desafio do biscoito pra ele. Usando seus óculos e o poder da física. Talvez esse coração de doces vai chamar a atenção dele? Ela faria qualquer coisa por ele. O coração que Caroline cortou realmente ajudou. E chamou a atenção de Jim. Mia está absolutamente triste. Ontem ela e Jim estavam felizes. E hoje essa outra garota está no caminho. Eles são tão fofos. Ai, eu não quero nem ver isso. É impossível ignorar. Ela definitivamente está ignorando esse guarda que está secretamente apaixonado por ela. Apaixonou-se à primeira vista. Mas ele não tem coragem de falar com ela. E ela parece tão intimidante. Mas tão atraente. Mas ela está apaixonada por Jim agora. E ela não se importa com mais ninguém. Exceto Carolina. E ela apareceu do nada. Mia tem que ensinar uma lição a essa aspirante. E ela está no caminho da guerra. Mas algo deu errado. O rosto de Caroline não ficou preso na armadilha. A mão de Jim ficou. Ele nunca esteve tão preso antes. Mas isso não é um pouco... romântico? Mia acidentalmente armou o primeiro beijo de Jim e Caroline. Ai, isso é nojento. E esse guarda continua a observá-la. Ele é um estranho. O que ele quer de mim? Não se esqueça. Você não está aqui pra namorar. Você está aqui pro round 6. E você vai ter que fazer as tarefas. Mia adorou quando Caroline quase falhou no desafio da boneca. Mas Jim não a deixou perder. Ele transformou aquele momento estranho numa dança. Nem mesmo a boneca resistiu ao seu charme. Se Mia quer ter Jim de volta, ela vai ter que bolar um plano. Começando com alguma espionagem. Você pode ver todos os tipos de coisa nessas aberturas. E esses guardas são tão estranhos. Pelo menos eles estão se divertindo. Ei, Mia, mantém o foco. Calma. O que é isso? Aquele guarda estranho de novo. Mas onde ele conseguiu todas essas fotos dela? Que doido. Isso é estranho, mas não é a prioridade de Mia agora. Ela vai descobrir isso depois. E aqui está o que ela estava procurando. O guarda está misturando algo na panela de Jim. Agora a Mia pode usar a poção do amor que ela comprou online. Ela não tinha que pensar num plano. Então, agora ela derramou o frasco inteiro. Mas a poção era na verdade bicarbonato de sódio líquido. Então, em vez de um pequeno pedaço de doce, Jim vai ter um enorme pedaço de favo de mel. Dê uma olhada nesses doces. Notou algo estranho? Esse guarda precisa da sua ajuda. Doces combinando são sem graça. Precisamos de alguns designs exclusivos. Vamos ver se você prestou atenção. Quantos doces diferentes você encontrou? Comenta aqui embaixo nos comentários. E vamos ver quem que acerta. Vamos agora voltar à nossa história. Eles estão prestes a jogar cabo de guerra. Quem sabia que era possível arruinar esse jogo? Caroline e Jim com certeza arruinaram tudo. Mia está ficando cansada de todas essas coisas fofas. Hora de chocá-los com isso. Há um cowboy no Round 6. Esse jogo não é grande o suficiente para dois. Mia está feliz. Mas o guarda interfere em seus planos. Ele está tentando falar com ela novamente. Mas ela não atende. Mia precisa distrair Jim de Caroline. Bolas de gude podem ajudar. Mia começa a deixar Jim ganhar. Esperando que ele aprecie. Mas ele não é super atencioso. Ele nem percebeu essas dicas de Caroline. Então ela tenta fazer de novo. Colocando suas bolinhas de gude no mesmo lugar. Jimmy entendeu tudo errado. Mia está furiosa com ele. E Caroline também. Mas antes que elas pudessem brigar com ele, elas têm que brigar entre si. Caroline está determinada a vencer. Ela calcula em que mão essas bolinhas de gude estão. Mas ela estragou alguns números e perdeu para Mia. Isso deixou o casal feliz um pouco triste. E era exatamente o que Mia queria. O guarda até a deixou sozinha. Onde ele foi? Mia não está sendo supervisionada pela primeira vez. Ela pode realizar outro plano sorrateiro. Só não esqueça do seu disfarce. Onde foram parar aqueles pompinhos? Não importa o quanto que Mia procure. Ela não consegue achá-los. Mas ela se deprou com isso. O guarda é super estranho. O que você quer de mim, cara? Caroline não está aqui? O que significa que Mia pode invadir seu espaço. E para ser honesta, Caroline vive como um dragão. Sua cama está coberta de tesouros. Mia tem que fazer alguma coisa. Quando Caroline voltou, ela notou que algumas coisas estavam faltando. Mas... Quais foram? Você pode ajudar? Comenta aqui embaixo e diga a ela o que foi que Mia roubou. Vamos voltar para a Mia. Ela viu Caroline com uma foto. Claramente, a foto significa muito para ela. Então Mia precisa conseguir ela a todo custo. Assim que Caroline adormece, Mia pega a foto. Então ela rasga em mil pedaços. A única coisa que resta é o admirador secreto. Ele está feliz com isso. Quando Mia vê os pombinhos, ela perde completamente o espírito de jogo. E eu amo você! Nós podemos fazer isso juntos. Isso não te deixa doente? E agora eles estão dançando. De novo. Mia mal pode esperar que isso acabe. Mas quanto mais furiosa ela fica, mais erros ela comete. Ela deveria ser mais como os guardas. Que estão sempre felizes, não importa o que está acontecendo. Jim e Caroline já arruinaram toda a experiência do round 6 de Mia. Ela espera que eles não estraguem seu almoço em seguida. Até parece. Eles estão agindo de forma super fofa também durante o almoço. E estão arruinando todo o apetite de Mia. Ah, o guarda pessoalmente cozinhou esses ovos. O admirador secreto de Mia não consegue fazer nenhum trabalho. E ele está tão ansioso que ele nunca vai ficar com o Mia. Mas, pelo menos ele tem amigos que vão ajudá-la a sobreviver. Ele é tão inseguro. Então, antes que ele faça o movimento, ele precisa se preparar. Teria sido ótimo se Mia não aparecesse. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Ela não tem tempo para lidar com o guarda. Ela está muito ocupada lidando com esses pombinhos. Mia é tão solitária. É como se eles estivessem em seu próprio mundo. Mia quer fazer algo legal para Jim. Mas ele não gosta de comida porcaria. Ele curte um estilo de vida saudável. Se Mia está fazendo isso, então o guarda está em exercício também. Ele não tem muito tempo. Então ele começa a malhar. Ele espera que se ele ficar super fortão. Então Mia vai notá-lo. Esse guarda está muito mais motivado do que o restante deles. E ele se destaca na multidão. Talvez porque ele seja solitário. Ou pelo cheiro. Começou com um dia normal. As mesmas velhas tarefas. O mesmo ovo e água para o almoço. Mas de repente... Jim pediu Caroline em casamento. Caroline ficou chocada. E Mia também. Ela gostaria de estar no lugar de Caroline. Realmente acabou para ela? Ela perdeu Jim para sempre? Bom, é hora do casamento. Round 6 está fechado por hoje. Para darmos aos jogadores a chance de se casarem. Mia não pode deixar isso acontecer. Ela quer estragar o casamento. E conta tudo a Jim. Mas então o guarda tímido finalmente confessa seus sentimentos a Mia. Então tudo mudou. Em vez de um casamento... Estamos tendo dois. Ou não? O que você acha? Mia deve se casar com o guarda? Comenta aqui embaixo a sua resposta. Caroline, Mia e Hannah acordam. Não na faculdade. E logo elas perceberam que... O que acabou de acontecer com elas... Não foi um sonho. Elas estão vendo algumas pessoas estranhas... Segurando prêmios. E o título da garota mais bonita do Round 6. Todo concurso de beleza tem um show de talentos. Isso é uma exigência. E deixa as coisas bem mais divertidas. E os jurados adoram. Nossas concorrentes estão cheias de surpresas. Hannah é uma ótima dançarina. E Mia é definitivamente uma estrela em ascensão. Mas os juízes não estão nada impressionados. Mia não está feliz com essas pontuações. A maior surpresa da noite era a Caroline. Ela não era uma grande dançarina. Mas seus movimentos são tão estranhos... Que os juízes ficaram super confusos. Então eles dão a ela alguns pontos. Porque eles assumiram que ela estava ferida. Melhor tirá-la dessa miséria. E... Ela acaba ganhando. Esses jogos são muito especiais. E todas as tarefas são novas. As jogadoras estão prontas. Mas o concurso é cronometrado. Isso pode ser complicado. As meninas estão acostumadas a levar horas pra se maquiar. Mas o tempo delas agora é limitado. Mia é a mais rápida. Ela é convidada pra sair em muitos encontros. Então ela sabe como fazer sua maquiagem bem rápido. E ela conseguiu o topo de seu jogo. Tão habilidosa. Caroline fica impressionada. E quer ser como ela. Mia fez isso tão facilmente que Caroline tá começando a acreditar em si mesma. Mas isso não é suficiente. Se fosse fácil, não seria uma técnica secreta. Então Hannah não está com pressa. Mia já ganhou essa rodada mesmo? Caroline sabe que ela mal tem chance desde que ela siga as regras. Se ela realmente quiser ganhar, as coisas vão ficar complicadas. Se ela pudesse descobrir qual é a próxima tarefa. Ou aprendesse alguns segredos. Parece que os guardas estão torturando o frontman. Mas... Ele não está cedendo. O que eles estão fazendo? Isso não é tortura. Isso é... Depilação. Agora Caroline sabe qual é a próxima tarefa. Tem algo a ver com pernas lisas. Caroline tem que deixar suas pernas o mais lisas possível. Ela não quer açúcar. Ela tem medo disso. Mas ela não percebeu que Mia viu o que ela estava fazendo. Ela não tinha ideia de quão longe Miria iria pra ganhar. De manhã, Caroline tem uma surpresa desagradável. Suas pernas estão peludas. Tudo de novo? Isso é magia? Caroline é tão crédula. E ela nem tem ideia de que Mia está brincando com ela. Então ela pede ajuda a Mia. Depilar sobrancelhas é difícil. E você não deveria confiar em seu inimigo pra fazer isso. Ninguém está rindo. Todos estão simplesmente horrorizados. Graças a Mia, uma das sobrancelhas de Caroline está sempre apontando pra cima. E a outra é bem triste. Caroline está começando a perceber o que está acontecendo. Essas primeiras rodadas a deixaram com tanta fome que ela comeu os adereços pra próxima rodada. Deveríamos ter lembrado de alimentar os jogadores. Ou eles vão se sentir doentes. Então quem sabe se vamos conseguir terminar os jogos. Caroline sabe que Mia não é confiável. E que ela fará qualquer coisa pra vencer. Então ela vem com um plano pra se vingar de todas as brincadeiras de Mia. Mia demora tanto pra alisar o cabelo. Caroline pode usar isso. Ah, isso é sorrateiro. Caroline sabe o que a umidade faz com o cabelo liso. De manhã, Mia parece diferente. Mas ela não percebeu. Então ela mexe com Caroline de novo. Mas logo ela percebe que ela não é a única brincalhona dessa casa. O que? Caroline realmente gosta de seu novo visual. Há muitas tarefas restantes. Mas dessa vez não teremos cabo de guerra. Em vez disso, vamos fazer um desafio de roupas. Mas quando as suas escolhas são limitadas, ainda vamos acabar com o cabo de guerra. Hannah e Mia estão brigando por causa de um blazer que ambas gostaram. E Caroline? Ela escolheu um traje de unicórnio? Caroline é uma garota estranha. É como se ela fosse de outro planeta. Ela pode beber com os dedos. Isso estragou a brincadeira de Mia. Ela pode fazer a mesma coisa? Não importa o quanto ela tente, seus dedos simplesmente não vão sugar a água. A única coisa que aconteceu é que agora ela tem que ir para o banheiro. Não se esqueça de conferir todos os nossos outros vídeos incríveis. Em breve voltaremos com mais. Até o próximo aqui em Trum Trum Trick.